Amazônia Amazônia Nação azul e branca É o caprichoso que está chegando Bate na palma da mão Já começou a festa do boi caprichoso Já começou a festa Balançou a ilha no som do meu tambor Chegou, tremeu a terra Azulou a ilha no som do meu tambor Já começou a festa Balançou a ilha no som do meu tambor Chegou, tremeu a terra Azulou a ilha no som do meu tambor Aqui o amor se faz morada e não paga aluguel É tanto amor do tamanho do céu Vai amplificando esse som E a batida crescendo é o calor da cabeça Vai dominando essa vontade que vem dessa cor E vai subindo, pervilhando todo esse calor O corpo todo entra na dança A hora é agora Vai ficar na história da tua memória Faz o teu show, galera! Vai tremer o chão E aqui, mancada Na pressão dessa toada Sacode o mundo! Vai tremer o chão Fazer soeira Levantar a noite inteira Caprichoso campeão Vai tremer o chão Vai tremer o chão E aqui, mancada Lembre o chão Na pressão dessa toada E aqui, mancada Acorde o mundo! Vai tremer o chão Fazer soeira Vai voltar a noite inteira Caprichoso campeão Caprichoso campeão Eu te amo, caprichoso! Caprichoso campeão A CIDADE NO BRASIL